Fala galera nerd! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? É claro que não podemos deixar de falar também do sétimo episódio de The Last. A gente fez o sexto, todos os episódios a gente tá trazendo uma análise, um detalhe, tudo que a gente acha da série, todos os comentários de cada episódio. E por isso que eu não poderia deixar de trazer mais um episódio que a gente tá cobrindo toda a série. Atrasou o sexto, saiu junto do sétimo, foi, teve carnaval, teve folia, teve muito descanso e muita ressaca. E por isso que a gente tá trazendo também, junto do sétimo, a análise, um atrás do outro, pra você assistir. Se você não viu a análise do sexto, clica aqui e assiste. Mas antes, toda análise a gente fala primeiro o que achamos. Que episódio muito foda. The Left Behind, que é o início de tudo, narra a história do acontecimento que a Ellie fala pro Joey no episódio 4, que ela sabe o que é matar alguém. E a gente já suspeitava disso, que nesse episódio ia ter a parte da DLC, que é onde acontece possível assassinato, que nem na DLC e nem na série a gente sabe o que aconteceu. A gente não sabe de nada. A gente só supôs. Mas provavelmente foi dali que aconteceu um bocado de coisa que machucou muito a Ellie. Mas, esse episódio a gente conhece um pouco mais o por trás, o antes do início da série. Onde a Ellie pega já com o pessoal dos vagalumes. E a gente descobre realmente o que é. Mas, antes de eu entrar nesse detalhe, eu vou falar o que eu achei, tá? Esse episódio é muito bonito. Ele tem um sentimento, ele tem uma harmonização, ele tem um carinho muito bem feito. O criador, um dos criadores que fez o roteiro do game, fez esse roteiro. Ele também se baseou, além da DLC Left Behind, ele também se baseou no HQ. Eu não vou entrar em muito detalhe da HQ, porque eu não li. Mas, esse é um episódio muito bem feito. Um episódio bonito, um episódio coeso, cheio de detalhes, cenas românticas. Cenas à lá, belas fotografias de belos diretores. A diretora conseguiu trazer uma bela fotografia e um belo engajamento. Uma bela fotografia e um sentimento que esse episódio tinha que ter. Ele vem construindo um anseio, tipo, meu primeiro amor. Ele vem construindo muito bem as colocações. Isso foi muito bem feito. Mas, o que eu achei desse episódio é muito foda. Todos os episódios eu tô repetindo isso, porque é muito foda. Porque é uma série, tá puta que pariu, a cabeça explode. Porque você começa a ver a comparação de um com o outro e você se encanta mais ainda. Mas, vamos ver a nossa análise no Radar X desse episódio. No Radar X, vamos analisar cada detalhe do episódio. Primeiro, a gente começa com a Ellie tendo uma briga, escutando um velho Walkman. Trazendo já uma nostalgia anos 80. Com uma fitazinha, parece que ou tá tocando Pia Jan ou é o Ahá, não lembro. Comenta aí, coloca nos comentários. E aí, a gente começa a ver aquela, tipo, clube de cinco, brigas, aquele que te pegam no final da aula. E a gente vê ela dentro da fedra. Lá na primeira escola, que ela faz referência. Tudo começa... Esse sétimo episódio é uma referência ao início do primeiro episódio. O segundo episódio que a Ellie aparece. Quando a Ellie aparece no primeiro e no segundo, não lembro. Eu acho que no segundo episódio. E aí, a Ellie aparece lá, presa com um vagalume. A gente não entende como ela foi parar ali. E agora, nesse Left Behind, o início de tudo, descobre como é que foi que ela chegou até ali. Aquele momento, exato. Provavelmente, seja um mês, uns 15 dias depois que a gente percebe que ela tá contando. Eu vou dar um pinho, um salto aqui pra última cena. Que ela é mordida. Então, ela é mordida. Ela é pega pelos vagalumes. E aí, ela começa a contar. Tipo, ela fala que tem 45 dias ou é um mês. Que ela tá lá. E ela tá contando aquilo várias vezes. E nunca teve reação nenhuma. A gente começa esse episódio com a briga dela com a menina. Ela se tornando independente. Na HQ, é a primeira vez e a última que eu vou falar da HQ. Porque eu não li detalhadamente. Na HQ, traz muita referência dessa amizade Ellie e da Riley. Nessa amizade delas. Como foi que surgiu a HQ. Tem muita referência disso. Tem muito detalhe desse episódio. Esse episódio, ele tá muito bem dividido. Entre a HQ e a DLC do Left Behind. Eu não joguei também. Eu fiz algumas pesquisas pra trazer esses detalhamentos aqui. Na HQ, eu não vou entrar muito em detalhe. Porque eu também não quis ir a fundo na pesquisa. Mas a gente começa logo. Eles. Trazendo a referência da amiga. Dizendo. A Riley não tá aqui pra ele defender. Ela pega um puta soco nela. E aí, corta a cena. Pra... Pra o acontecimento. Mas antes, eu quero pedir a você que você se inscreva aqui no nosso canal. Compartilha. Não se esqueça de ativar o sininho. E também de dar o joinha aqui. Porque a gente tá trazendo conteúdo. E qual a próxima série que você quer que a gente faça análise aqui. A gente vai trazer Demandalorian. Também do Pedro Pascal. Aqui. Porque a gente é fã. E vai tá comentando todos os episódios aqui também. Mas, primeiro. A gente vê... Um possível acontecimento. Como foi? A gente fica se perguntando como foi que a Ellie chegou com o Joey ferido ali. Né? O Joey... Ele... No último episódio, ele levou um... Uma facada de um pedaço de madeira do taco de beise. Que é uma das armas mais usadas em The Last of Us. E aí, ele é arrastado. Ela consegue achar um pano. A gente não vê isso na cena. Que eu esperava que ela aparecesse. Mas a gente viu no jogo. Mas a gente vê o cavalo parado. E um colchão no final do cavalo. Né? Isso... A gente supõe que foi assim que ela conseguiu trazer o Joey pra aquela casa. E... Quando o Joey... É... Pede pra ela ir embora. Traz a referência. Traz uma memória. E essa memória que ela traz pra esse momento. É igual... O mesmo flashback que acontece. Pra nos colocar dentro do jogo. Dentro dessa DLC. Muito bem colocada. Aí... Ela... Para e começa a relembrar o que aconteceu com a Riley. Vem o morro da amiga. Vem a parte da briga. Ela pega pelo chefe da fedra. E aí... O chefe da fedra começa a dizer a ela que você tem dois caminhos. Que é um... Esse e esse. Um diálogo muito bem construído também. E aí... Ele dá um chaveiro pra ela. Que aí a gente vê a primeira vez. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê a... A... Logomaca da... Nord Dog. Que é a criadora do game. Né? Assim... Na nossa cara. Um... Sutil referência pra nos... Colocar a lembrança de quem é o criador. Quem é o feito... Desse grande game. E eu espero que a Nord Dog... Consiga refazer... O Uncharted. O... O... O filme. Consiga pegar os direitos e faça como eles fizeram... Essa série The Last of Us. Tá? A gente espera muito isso. Viu aí? Bonzão. Sai esse acontecimento. Ela briga. Ela vai pro quarto. Tenta dormir. Lá a gente vê ela... Lendo mais um quadrinho. Que é referência do game. Que é filme. Tem um monte de porrada de coisa. Se você for pesquisar aí. Ela lendo aquele quadrinho da Savage. Savage. Né? Então é muito foda. Mas isso é um detalhe bem pequeno. Assim... No meu ver. O detalhe é que quando ela dorme... A Riley... Chega no quarto. E acorda ela... Do mesmo foco... Jeito... Que foi na DLC. Bem... Perfeito. Ela acorda. Brigam. E aí a gente começa a ver... Referências dentro do quarto. A gente vê referências de... Dinossauro. Referências de... É... Animais. Referência de girafas. A gente vê referências de... De alguns games também. Que tem lá. Mortal Kombat. Que isso é uma referência do... Da série. Do game. Nessa cena... Ela já tem também o Mortal Kombat no quarto. Mas também ela... Quando vai pra... O shopping. Que é a parte que eles vão pra lá. Ela... Imagina jogando Mortal Kombat. Como vocês podem ver aí nessa cena. Mas não. Ela não joga. Porque lá eles não conseguem ligar. Mas aqui na série. Eles conseguiram fazer isso. Isso foi muito foda. É... A gente vê referências... Desses pequenos detalhes. Ela tem um diálogo. Que ali ela... Tenta... Mostrar que não... Ainda tem a sexualidade. A Flora. Mas ela tem uma dúvida. Né? Se ela é bi. Se ela é gay. Se ela é... A gente não sabe. Porque também não é definido. No game. Menina. A série. E a série. Mostra o game. Vai mostrar no segundo a parte. E também vai... Mostra nessa parte do... Da série. Do game. Mas... Aqui eles também colocaram assim. Tá. Ela gosta de... De alguém. E aí... Nessa referência. A gente vê referência também a... Lua. Vê referência a... Estrelas. Vê referência a... É... Naves espaciais. Que isso é bem colocado. Que aqui a... Ellie sempre coloca que ela gosta disso. Elas saem do quarto. Se escondendo. Da fedra. Se escondendo. E aí... A gente vê... Antes de elas saírem... A... A Ellie pergunta... A Riley... Porque sumiu. Você sumiu por quê? Ah, ela fala que sumiu porque ela tá com o vagalome. Mostra uma arma. A arma é igualzinho... A arma da série. Do game. Cara, é foda. Muito foda. É referência em cima de refer... Você vai referência. Você vai pra lá referência. É muita referência em cima de referências. Gente. Esse episódio é cheio de referências. Mas vamos seguindo pra... Elas vão pra um prédio. Encontram um amigo da Riley. Elas vão pra um prédio. E começam a andar por um prédio. E faz uma piada ao episódio que... O terceiro... O quarto episódio que o... Que o Joey sobe a escada. Ela faz uma piada bem referenciada... Pra aquela subida da escada. Ele só sobe sete andares. No outro eles subiram o trinta e três. Somente. Só pra deixar bem claro aí. E aí... Nessa piada que... A... Ela coloca... Eles vão andando e encontram o corpo. Na HQ... Esse cara ajuda muito ela. É... Dá muitos tickets a Riley. Ajuda a Riley com algumas coisas. Aqui ele só é um corpo encontrado. É uma pessoa. E ela... Comenta. Eu acho o nome dele. Que ele ajuda com algumas coisas. Mas... Tem uma bebida. Provavelmente morreu... Bebendo com whisky. Misturando, né? Elas pegam a bebida. Dele. E começam a brincar de beber. E tal. E uma das cenas que eu achei bem interessante. Que é a Riley. Que é a... A Ellie bebe. Foi... Eu gostei. Eu gostei. Essa cena aqui é muito icônica. E eu vou usar em vários vídeos. Também da adolescência. Da rebeldia. O clube dos cinco. Mistura. Aquela... É... Um pouco de tipo... É... De... Curtindo a vida doidada. Aquela coisa mais... Old school. Adolescente fugindo. Que não tem essa permissão. Porque lá eles estão vivendo um apocalipse. E a gente sabe que ele não pode beber, né? A questão é sobreviver. Eles vão pulando os prédios. Vão mostrando aí. Dialogando que a Fedra... É... Tá tomando tudo. E... Um dos diálogos bem... Bem colocados é... É o pensamento da Ellie. Com a Riley. Porque ela está junto dos fascistas. Que a Riley... A Ellie tá nos fascistas. E a... E a Riley... O... O... O ambíguo. Os dois lados. Os... Ora... Um não é bom. O outro também não é bom. Então por que você tá com ele? Um é fascista. O outro não. E um mata. Um explodiu. Fazem referências de explosões. De matar pessoas inocentes. Isso é muito bem colocado. Isso faz nos mostrar... Mais um pouco da Fedra. E um pouco dos vagalumes. Que também... Um ou outro não... Não é bom. E você? Escolheria qual lado? Ficar? O anônimo. Solitário como o Joy. Vou estar ali pra ganhar dinheiro. Fazer os meus bicos. Ou... Entrar pra Fedra. Ou então entrar pra vagalume. Comenta aí. Vamos bater esse papo aqui. O que é que você escolheria? E nós temos ela... Vou lhe levar ali. Vou lhe dar um presente. São cinco presentes. Vamos ali. Ela não quer ir. E quando chega... Eu vou... Tô adiantando bastante. A cena do... Elas entram num prédio. E ela vai... Ó, Ellie. Vai andando aí. Anda, 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 anda. Quando chegar num canto. Você para e me avisa. Mas antes delas entrarem no prédio. Elas ligam a lâmpadazinha. A lanterna. E dá aquela falha no da Ellie. E tem a brincadeira. Olha, a da Fedra não presta. Daqui do vagalume presta. É... Porque... Provavelmente a Ellie deve ter dormido um pouco tarde. Sempre usa a lanterna pra ler à noite. Quando as luzes se apagam. Lá na Fedra. E também... É a referência do game. Que quando você tá jogando... Se a sua lanterna falha... Você tem que pegar o controle. Aquela mexidinha. Balançar o controle. Pra voltar a funcionar. Né? Aí parte... Pra entrar no shopping. É a primeira vez que... Depois que elas fazem esses comentários. Eles entram no shopping. Quando ela entra... Ela acende a luz. Saiu aqui no Twitter. Que... Não existe nenhum shopping. Isso é uma... Uma... Curiosidade. Que não existe nenhum shopping. Que tem dois andares assim abandonados. Então... Aquela cena que tem as luzes se acendendo. Com dois andares. Foi usado o CGI. Foi a cena mais cara em CGI. Até o momento gasto nessa série. O resto... É tudo maquiagem. E locais. Locações mesmo. Pouco CGI tá sendo usado. A maquiagem dos... Dos monstros. Do... Dos baiacus. Dos... Estaladores. Dos ex... Até agora a gente não viu o ex dos ratos. Né? Mas as maquiagens são... Tudo feito. Maquiagem não são efeitos especiais. Dos trôpegos. A gente também não viu os trôpegos. Mas dos instaladores são... Maquiagens mesmo. São efeitos especiais. Com maquiagem. Não CGI. Então... Tá muito bem colocado. A série tá tendo esse cuidado. Incrível. Pra trazer. E... A gente vê uma referência muito interessante aí. É... Quando eles entram no shopping. É... Tipo... Esqueceram de mim. Uma cena mais aberta, né? Um... Deus... A fotografia... É... Pega... As costas da Ellie. E você vê... No próprio... Ombro dela... Um movimento de... Caramba. Não precisa ver o rosto pra ver a emoção. Saber que a emoção é grande. Né? E aí a gente... E aí a gente... Consegue... Ter certeza porque... É a melhor série de todos os tempos. Vai demorar muito pra chegar uma série e conseguir... Construir o que The Last of Us C tá fazendo. A verdade é essa. O game revolucionou. E a série mais ainda. E a gente espera que na segunda temporada... Na terceira se tiver... Consiga manter isso. Isso é muito foda. É... A Ellie... Desce na escada rolante... Tem um... Aquele mundo... O que é isso? Tipo... Porra... Você tá numa pessoa que nunca saiu da fedra... Nunca saiu daquele prédio... E consegue ver uma escada rolante. Tem um pouco parecido com... O game... Porque ela desce na escada rolante... Tá tudo desligado. Mas quando ela sobe... Já tá ligado. Não tem aquele... Oba-oba como ela fez na série. Mas... Tá muito bacana. Quando a gente desce... Nós vemos a primeira... Um pôster... De filme... Que é... Down Wolf. Que é um filme fictício... Feito pra série do game. E também pra série... Voltou esse filme... Referenciado... Pra... A série. Esse pôster foi feito pro game. A gente já tinha visto. A gente encontra ele... Num próprio cinema. E também nas ruas. Tá dando um... Alto e dó do filme lá. Bem colocado. Isso é referência... Em cima de referência. Você vai catando cada coisa. Aí a próxima referência que a gente vê... É... Delas indo pra... Sim. Outra coisa que a gente não pode esquecer é... O... É... As roupas que elas estão usando. Que é a mesma roupa... Que é... A... Os personagens usam na série e no game. Na série do game. Tá ligado? É... A Riley e a Ellie estão com as mesmas roupas. Tem vermelho, a bolsa, a mochila. Você pode ver esse detalhe muito rico. A primeira coisa que a gente vê... Também um dos presentes que a Ellie ganha... É... Andar no carrossel. A música do Pietro tocando. É... O mesmo cavalo que ela entra... Que ela sobe pra andar... É o mesmo cavalo que tem na série. Tudo que tem no game foi colocado ali. Até a paradinha do equipamento parando. Assim tipo... Deu um defeito aqui. É o mesmo defeito que dá na mesma hora. Que tem o mesmo diálogo. Velho... Tá foda. E aí... Vê... Pra segunda cena. Que o segundo presente é eu tirar foto. Que a gente faz interação com ela também. Tirando foto. Lá no game... Não revela. Mas eles brincam que revela. Lá... Na série... Consegue revelar um papel. A gente espera que... Quando aconteça um outro momento... É a L dê pro Joey. Olha... Essa aqui é a pessoa que... Eu contei a você. Tá aqui. Tem ainda essa recordação. Essa memória. Algo do tipo. Né? Da Riley. Aí eles vão pra... Uma parte... De um lanchonete. Que ela fica brincando que é taco. E ela encontra uma bomba. Que a Riley faz. Ela... Porra velho. Tu faz isso. Tu faz isso. Não era pra fazer isso. Isso a Ellie... Tem um lado fedra. Que quer... Ela tá iludida. Que quer ser colocada. Vai ser colocada como uma chefe. A Riley cola... Conta pra ela que olha... Eu fugi porque eu ia pra um... Ia pra um... Fossa. Ia limpar... Vigiar o povo limpando fossa. Pra mim... Eu vou completar 15 anos. E aí já o Minus coloca numa dada que... Com 15 anos... As crianças... As adolescentes são colocadas pra... O campo de vigia. Pra coordenar. Pra ser... Ou... Ser... Chefe de um local. Ou vai ser vigia. Ou vai ser... Um soldado da fedra. Já é colocada com 15 anos. Antes disso... Voltando... Tem a cena do... Fliperama. Que aquela cena é bem... Não sei se vocês chegaram a jogar aqueles games... De zumbi... Que invade... É... Invade... É... Las Vegas e tal. E aí... Um monte de moedas espalhadas. Um monte de dinheiro. Tem um dólar caído no chão. Ah... Isso aqui não serve não pra mim. E aí a Riley... Diz... Eu passei... Eu vim uma noite aqui. Passei horas aqui. Tentando quebrar isso aqui. E elas jogam... Mortal Kombat. Ela mostra alguns outros games. A referência... As cores da... Do... Do local... Para as cores ligadas do... Do shopping. São bem colocadas. Uma das cenas que eu não gostei antes disso... Foi a cena que... A Ellie e a Riley passam no sex shopping. E aí você vê a... A brincadeira que a Riley faz para a Ellie. Fazer... Fiquei... Fiquei imaginando você usando uma dessa. E aí a Ellie fica... Se questiona se ela pode ser bonita ou não. Usando aquela roupa sensual. E uma das coisas bem colocadas é que... Porque tudo está sendo... Foi saqueado menos aquilo. Porque aquilo não é importante. Você não vai se preocupar com a roupa sensual. Uma roupa sex. Para um ataque zumi. Peraí, peraí, peraí. Eu estou bem vestido. Estou... Minha calcinha é uma sex transparente. Ou... Minha cueca é uma... É algo assim bem sensual. Para eu morrer bem... Bem na fita. Não. Você quer pegar mantimentos. Você quer pegar roupas que lhe aqueçam. Você quer pegar armas. Comida. Os perfumes não foram pegos. E nem as lingeries. Porque isso não é relevante. Nem sabonete. Você mal vai tomar banho. Você mal vai ter alguém canada. Isso foi muito bem colocado na série. Isso é um ponto importante para você pegar. Vai para o Fliperama. Ela vê lá o Datô na... De corrida de carro. Ela vê outros games. Que fazem referência a Tetris. Vai sair também um filme do Tetris na Star Plus. Eu não sei se eu vou conseguir assistir. Porque eu não tenho o Star Plus. Mas quem sabe a gente consiga ter acesso. Né? E aí... Ela vai para o Mortal Kombat. Uma referência ao... Jogo mundialmente famoso. Ela joga com... A Kitana e o Ryde. Ela... A... A Ellie... Perde da Riley. E isso que me deixou foda foi a Riley saber o combo do Fatality. Né? Hoje você aperta Start e você tem. Antigamente não tinha isso. Provavelmente ela treinou muito e aprendeu. Né? Ou então achou alguma revista por ali abandonada. Que mostrava como fazer o combo do Fatality. Aí ela... A Ellie joga com o... O... Baraka. E vence a Kitana. Isso é muito bem. Aí vem para o diálogo do Taco. Que ela encontra a bomba. Ela fica chateada. E vai embora. A Ellie poderia ter ido embora. Mas não foi. Voltou. Poxa. A pessoa me... Fez isso tudo. Escuta um grito da Riley. Achando que alguma coisa aconteceu com ela. Vai para a cena do zumbi. Nessa cena do zumbi... É... Ela... Ah! Mas é um zumbi de Halloween. As coisas de Halloween. Elas... Olha. Esse aqui é o último presente que eu tenho. São cinco. Esse aqui é o quinto. Que é... Uma música. Ela rouba o... Fita cassete. Que também é referenciada. O ambiente que elas dançam em cima. Também tem referências. Há máscaras que cada uma usam. Lá no game você pode escolher outras máscaras. Mas é referência igual que elas usam. Que é o lobisomem e o palhaço. Aí teve comentários que eu vi na internet. Que o povo é referência a Game of Thrones. Não. A... A série foi antes, né? Ou... O game foi antes de Game of Thrones. Antes desse boom. Não sei se estava no boom do Game of Thrones. Mas eu acredito que não seja referência. E aí a gente... Vê... Elas dançando. Aquele momento... É meu primeiro amor. Aquele roubo de beijo. Aquela cena romântica. Igual. 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 Perfeito. Bem coreografado. Bem detalhado. Bem a cena... Puta que pariu, velho. Foda. Eu achei lindo. Muito lindo ver novamente. E aí... Quando escuta o estrondo... É... Um... Estalador... A galera fala que é um instalador nível 5. Mas eu acredito que não seja um instalador ainda. Tá começando. Não sei qual nível dele foi classificado. É um novo... É... Estalador pra série. Essa não tem no game. Né? E aí... Quando ataca as duas. Elas tentam fugir. A Riley fica apagada. Dá alguns tiros. Mas não fere. Ele. Ele ataca um. Ataca outro. Uma consegue ajudar. Essa cena é muito forte. E quando... Ela vai pra cima. Muito parecido com o do game. A... Ela tira o monstro. E mata, né? E aí... A Ellie pega e vê o... Com a mordida no braço. E começa igualzinho, velho. E... A diferença é só que... A série. Ela tá em pé. Uma tá sentada. Pequenos detalhes. Vão mudar... O... A... A conduta do... Da essência. Não vai mudar a essência. E aí... A Riley tá mordida aqui no mesmo braço. Só que... Na série do game. É aqui na frente. Da série. É aqui. E... Uma das frases. Uma das... Colocações mais... Fortes e lindas é... A gente tem... Três caminhos. O mais rápido. Que é esse aqui. Que eu não quero. E o outro. É a gente esperar. E ver no que vai dar. E aí... Elas se abraçam. E pronto. A gente não precisaria... Muito bem colocado. Da cena... Da... Uma matando... A Riley matando... A Ellie matando ela. Não precisaria. A gente já subentendeu. E aí corta. Vê ela puta. Quebrando as coisas. E aqueles abraços muito fortes. E aí... Volta pra cena que... Ela tá com o Joey. E ali ela... Não está. Dizer... Porra. Eu vou... Salvar o Joey. Porque o Joey... O Joey mandou ela embora. O Joey mandou ela... Vai embora. Volta pro Tony. Se proteja. E ela não abandona o Joey. Quando ela volta pro Joey... Ela cata a casa correndo. E acha uma agulha pra costurar o Joey. Você percebe no semblante do Joey... Que tipo... Caralho. Ela voltou. Não sei se dá pra ver no detalhe... Uma lagrimazinha. Se você vê essa lagrima... Comenta aí. Mas você vê o semblante dele diferente. Caralho. Ela tá aqui. Ele... Dá aquela ali. Porra. Eu tô fazendo certo. Eu tô mostrando a uma pessoa que... Ainda temos chance na humanidade. Vamos dizer assim. Ele fica feliz do jeito dele. Ela começa a costurar, velho. Dá um aperto. Mas essa cena é muito icônica e muito forte. Essa cena... Dessa volta da Ellie pra salvar o Joey... É muito foda. Gente... Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise... Desse Radar X... Do sétimo episódio. Comenta aí o que você achou. Qual o detalhe que eu não vi... Que eu não comentei. Se você acha que ele tem muito a ver com a série... Com o episódio... Com o game... Ou com a DLC... Ou com o quadrinho. Comenta aí o que você acha. Não se esquece de ativar o sininho. Compartilhar com todos os seus amigos... E seguir a gente aqui... Pra nos dar força. Gente... Muito obrigado que a força... Esteja com vocês. Fui.